Vamos lá, vamos falar sobre um assunto muito legal. O Edu adora esse tema, a gente tem falado muito sobre isso aqui. É de que maneira você pode melhorar a renda da sua família, melhorar a renda na sua casa. Isso é muito bacana, pode ser uma ótima ideia, é ou não é? Muitos brasileiros fazem bicos nas horas vagas e conseguem um dinheirinho extra. Muita gente transforma o bico em profissão. O Edu é craque em mostrar e dar essas dicas especiais para os professores em casa. É verdade, porque às vezes ele ensina a pessoa a fazer uma receita, aí a dona de casa que não trabalhava começa a fazer a receita, de repente o maridão já entrou na dança, os filhos entraram na dança, está todo mundo vivendo daquela receita. É verdade ou não é? É verdade e outra coisa, eu sou craque em fazer bico, por que não também? Porque eu começo a fazer uma coisa aqui e vira meu trabalho. Eu começo a fazer uma outra coisa ali, vira meu trabalho e a gente vai somando. Você sabe que eu estou fazendo isso atualmente também, né? Eu já entrei num outro ramo aí para aprender a fazer umas coisas novas, virei comerciante, estou me divertindo. Reportagem da Cristiane Magalhães para a gente aprender com ela. Vamos lá. Pão de mel para engordar a renda. É um dinheiro que eu tenho extra, que me ajuda muito. Um bico que virou profissão? O pessimismo e a estagnação da economia estão fazendo muita gente se mexer. Hoje, 40% dos brasileiros de classe média estão fazendo algum bico, de acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Data Popular. É a informalidade que vira trabalho e ajuda no orçamento de casa. O pão de mel foi o doce que pagou as contas de Liliane por dois anos. Analista de sistemas, ela se viu desempregada do dia para a noite. Com dívida acumulando, problemas acontecendo. E uma amiga minha falou assim, faz pão de mel que eu preciso para levar numa festa. Eu falei, eu sei fazer pão de mel, apesar de gostar muito de cozinha, mas eu nunca fiz profissionalmente para vender. Ela foi para a internet procurar uma receita e encontrou. E a que mais eu gostei foi da Edu Guedes, porque era mais fácil, todos os produtos eram produtos simples que eu tinha na minha casa e fiz. Deu super certo, aí as pessoas começaram a pedir. Liliane está quase virando doceira. Ela fez até uma página na internet e hoje recebe encomendas de doces, cupcakes, bolos. O que vai nesse pão de mel do Edu Guedes? Vai fermento, açúcar mascavo, leite, chocolate em pó, canela, cravo e o mel. E a mão. E a mão. O carinho e a dedicação de fazer o que gosta. Os clientes estão por toda parte. São amigos, vizinhos. Liliane aprendeu a cativar a freguesia. No mundo dos negócios, a palavra é fidelizar. E quando pode, ela entrega a encomenda em mãos. Dona Maria desce feliz da vida. Sabe que o momento é doce. Opa, a sua freguesia é antiga, já. Verdade. Opa, aqui no Panta. O doce melhorou a vida de Liliane. A venda de pão de mel rende entre dois até três mil reais por mês. Hoje Liliane tem emprego, mas o projeto dela é abrir o próprio negócio. A minha expectativa é de um dia conseguir abrir uma loja, só ficar com os doces. E você, gostaria de transformar seu bico em um negócio?